Fala galera beleza quem fala com vocês aqui de novo é o Matmito Joga, Matmito tudo faz Bom no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um sofá que dá pra sentar rápido no Minecraft qualquer versão Dourar 1.0 Eu já consegui a versão nova de chave mas eu tô duplicando porque eu sou brabo Tinha que ter um botão de trocar a câmera rápido É perda de tempo que tem, mas tudo bem Bora Bom é muito simples mesmo, muito simples mesmo Tu vai escolher o lugar, que eu vou escolher aqui Tu vai fazer dois buracos de troca Vou pensar aqui, peraí, lembra aqui Não, não, não precisa, peraí Eu vou fazer o altão, fica meio estranho aqui, mas tudo bem Você vai fazer assim, você vai fazer esse processo aqui Eu vou fazer com três lugares, vou fazer um sofá mesmo Você vai puxar como você queria que a sua faceja Vai ser assim o meu Nossa, não, só assim Eu vou resolver esse problema aqui depois, tá Eu vou resolver, peraí Tô pensando em ver o que eu quero fazer no meu sofá Tô precisando, vou abrir o que precisa Precisa de um pistão sem slime Uma tocha redstone, um bloco redstone, uma alavanca, botão que tu faz Um bloco de quartzo, ou bloco de quartzo não Você escolhe um bloco pra efeitar o sofá assim maneiro, escolhi dois Um trilho elétrico, um trilho elétrico, um carreiro de minas, uma poção de visibilidade e um balde de leite Eu vou ficar porque Eu vou fazer a moda podre mesmo Que vai ficar meio estranho Vou usar esse aqui mesmo Tu vai fazer os três aqui Vou fazer os três aqui Só isso Tu vai ter que já botar a parte traseira do sofá Ah, faltou uma coisa Faltou uma coisa, é muito importante Seria um spawn de cavalo Esqueci esse detalhe Tu vai botar o que? Eu vou aumentar essa pista aqui um pouquinho Vai ficar maior Tu vai botar o carrinho aqui já Vai botar a traseira do sofá Ele não vai correr Tá Tu vai botar o cavalo aqui na frente Tu vai botar o carrinho Não, não é isso que o cavalo, amor de Deus Seja bom, só daí Seja o cavalo maior Seja o cavalo adulto Ai, que cavalo lixação Tá de sacar esse cavalo também, né? Beleza Ai, olha isso, cara Tem que dar instância, tem que dar instância Faz dois caras daí Mais um cavalo filhote Tá de sacanagem Tô fazendo infância, olha aí Agora a gente vai Caraca, olha aí Tu vai botar o cavalo Até aparecer um cavalo que preste Vai empurrar o carrinho E vai entrar no carrinho Vai cair ali Esse cavalo, deixa eu ignorar Esses cavalos aí Se for um feio do caralho Tu vai botar o cavalo Tu vai botar o carrinho E tu vai empurrar Entrou! Beleza Não precisa mais dos trilhos Agora você vai fazer o seguinte Tu vai Vou deixar o parado aqui Porque eu não preciso mais disso Na versão nossa Eu vou fazer o outro aqui Falando lhama, tá? Mas não precisa não Aí tu vai enfeitar o teu sofá A tua moda aí Como que tu vai querer No caso eu vou querer levantar Isso aqui um pouco Eu vou querer isso aqui Ai, desculpa Desculpa, cara Ah, não dá pra outra Ah, vou chegar Agora vem a parte mais interessante Presta atenção Não dá pra colocar o negócio na frente dele Porque eles atrapalham Então tu vai botar onde der Das minhas aqui Botar Os pistãozinhos Tu vem de ladinho aqui De ladinho, de ladinho De ladinho, de ladinho Bota o negócio aqui Tu vai botar a tocha de tonho Uhul Só que aí Eu vou ensinar Uma taxa Pra você daqui Pra ser mais rápido Tu vai botar Pistões assim Aí tu vai botar Tocha aqui Tocha ali Aqui E aqui Beleza E não morre Eu tenho que fazer isso com o porco Quando os porcos morrem Então eu não faço com o porco Pelo amor de Deus Feito isso aqui Na porta que eu vou usar As tochas de tonho Aí, não é que eu fiz isso Tá, mas eu vou imaginar Isso daqui Não dá pra botar No processo Então é a mesma coisa Isso aqui no caso Já tá mais perto Então eu não preciso só Uma vez Botar esses pistões aqui No mesmo processo Botou aqui um Botou outro Então fechando Fechou? É assim que você faz Fazer do outro lado aqui Vai ter bem rápido Bem rápido Bem rápido mesmo E já tô Como eu tô Porque eu Abrabo Isso aqui Já faço rapidinho Que é assim É de ladinho De ladinho De ladinho Vou ver aqui Começar o outro lado Caraca Agora vem a parte Mais importante Já dá Pra eu Mexar meu sofá Vai ser ali primeiro Eu vou mexicar os dois Não bota cela Pelo amor de Deus Não bota cela Que se ela buga Tá? Vou ter que conseguir Sai do meu carro Tem que limpar a minha mão Peraí Vou tirar esse carro Da minha mão Aqui Apareceu Montar Vou mexicar os dois Mexicou Vou montar o outro Vou mexicar também Quebra-se Quebrava já Não vou servir Montar Vamos lá Do mexicou Meu querido O que você vai fazer? Você vai jogar A tua poção De invisibilidade Neles Olha só Eu peguei a invisibilidade Por isso que eu tô Tô montando De lixo Mas a gente nem é tão Preciso assim Não, não Primeiro Tem que montar No cavalo Primeiro Montar No cavalo Pá Vou botar aqui Terceira pessoa Pra você ver Como ficou Terceira pessoa Pra não ficar assim Vou mostrar agora O sofá que Que eu fiz E não deu esse bug É o mesmo processo Eu não tenho que pegar o carro de volta Mas agora eu com um bloco Vou botar outra coisa Um bloco de Pilar Bom, o mesmo processo Agora você vai fazer uma cuba assim Um cuba Uma cuba Vou fazer uma cadeira Vou fazer uma cadeira Que é mais rápido Mas é bem rápido Beleza Tu vai levantar A parte da cadeira Assim Beleza É Ah Moleque Tive uma ideia Peraí Tive uma ideia Moleque Preciso de laje Laje de tu Ah Tive uma ideia Moleque Tive uma ideia Boa Tá Se percebe que eu sou lento Vou pra Deixa isso aqui Levantou 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 Levanta os dois blocos Mesma raiz Olha aqui Eu vou levantar mais um Em cima E aqui em cima Eu vou levantar Mais um Vai ficar assim A cadeira Vai ficar a cadeira de trono Mesmo Dane-se E esse aqui vai ser feito Bom Aí tu vai fazer o mesmo processo Vai botar A bagulha aqui Mas tu não vai quebrar buraco Lá dessa vez Botou a tocha Botou o carro Voltou Já pro carrinho Vou colocar o cavalo Vou colocar o cavalo ali Beleza Eu tô ruim de mira hoje Brincadeira É isso Botou o carrinho de mira Mesmo processo Só acendo Esse vídeo de quartzo Então é a mesma coisa Agora vai essa vez Mesmo processo Só botar uma tocha E deixar ele aqui Não, aqui não Aqui 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 e aqui E meu processo Rápido Extremamente rápido Esse cavalo De novo Vamos deixar ele visível De novamente Again Eu peguei De novo E aí meu amigo É o mesmo processo Tá sentadinho aqui Vou mostrar Ah é Eu tenho que domesticar Esse cavalo Na verdade Já me esqueceu Aceita o cavalo Tem que dói menos Nossa Cavalo Tá secarante também Aceitou Terceira pessoa Agora E Peraí Sai desse Burk Perfeito Você pode olhar Para os lados Aqui e tal O cavalo Ele vai atrapalhar Um pouquinho Que talvez ele fique de lado Então fica saindo um pouquinho Da visão dele Para corrigir isso daqui Tu vai colocar uma maçã Na mão Cara Uma maçã na mão Ou então Tu botar uma maçã Na sua frente Vai com certeza Esse bug Mas bom é isso aqui Tem outras maneiras De fazer isso daqui Claro que tem Tem até uma maneira Muito mais interessante Também Que é colocando Uma laje De quartos no chão Para deixar só Meio bloco de altura Só que isso aqui Às vezes não funciona Demora muito Então para evitar demora Eu tô Sabe Eu tô com preguiça Mas bom é isso daí Se quiser material como esse Deixa um comentário Deixa um like Tanto faz O cavalo voltou a ficar visível Por isso que eu uso Baldeleite Fique invisível Mas bom é isso aí Eu vou fazer um negócio Para ser estiloso Tamo junto É nóis Pega qualquer versão Tchau 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 Tchau